Desde o princípio Levantei desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei E quando longe eu estava Percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim Como um sussurro Ouvi tua voz no meu silêncio Me chamando cada dia mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Me apaixonei Estou aqui O Deus provedor Já faz direito O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Te invadiré Irás prover de novo Eu creio em ti Aja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em ti O fogo não me queima O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Temer porque Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Se eu faz Irás prover de novo Eu creio em ti Aja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Eu não vivo do que vejo Mas eu vivo do que creio Irás prover de novo Sim, Senhor Eu creio em ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar minha fé Em ti, meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar minha fé Não vou roubar minha fé A tempestade E o vento forte Não vou roubar minha fé Não vou roubar minha fé Em ti, meu Deus A tempestade A tempestade não vai Eu não vou Não vou roubar minha fé Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Em ti, meu Deus Se eu estou guardado por quem nunca perdeu Seu nome é É Se eu fazer Se eu fazer É E as prover de novo Sim 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 Acha o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio E tudo o que creio Irás prover de novo Eu creio em ti Eu creio em ti Irás prover de novo Eu creio em ti 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 Mas o que houver Venha ao que vier Irás prover De novo Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover De novo Ele é Ele é Ele é o Jeová Jirei Ele é o Jeová Jirei Ele é aquele que não vai deixar voltar Pra sempre Confiarei em Ti Confiarei 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 Ele é o Jeová Jirei Ele é o Jeová Jirei Rei, Senhor, que me resgata todos os dias só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume e minha essência Estou no meu jardim, grande a porta, abri meu coração Reveguei minhas raízes com minhas lágrimas mortas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar Vem, Senhor, que me resgata todos os dias só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume e minha essência Já te partícula O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber Coroamos! 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 Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Se tem um povo nesse lugar Que sabe que Ele é o único Deus a ser adorado Levante suas mãos aos céus comigo agora Te adoramos, Te adoramos Pra todos sempre, sempre, sempre O único Senhor, aquele que merece Toda honra, toda glória E não é outro como o nosso Deus Levante suas mãos mais alto Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos o Teu nome Coroamos a Ti, Senhor Canalázruam que te amado Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti A Ti, Jesus Consagramos todo o nosso ser A Ti Aquele que é digno O único Jesus Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores pois Tu és altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos Foram criados Foram criados Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda terra Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és, pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador Pois Tu és o Deus criador O Deus criador Aleluia Vamos levantar as nossas mãos E dar todo louvor a Ele A honra A glória A força E o poder ao rei Jesus E o louvor Aleluia A honra A honra A glória A força A força E o poder A glória A glória A glória A glória A força E o poder A glória 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 Amém, 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 amém Eu olho pra Jesus O amor de Deus é Jesus Nada pode parar Qual dor da vida? Amém Amém Com minhas lágrimas Vou atrás do coração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho do primeiro amor por Ti Não quero que em mim Te perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor E me desgraça Todos os dias Só pra Te adorar Quero amar Eu vou perder Sempre é Viver a essência Já Te partindo Eu Te adoro Pega as suas mãos aos céus agora Começa adorando Eu Te adoro, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Senhor Vem, Senhor E me desgraça Todos os dias Todos os dias Só pra Te adorar Eu Te adoro Eu Te adoro, Senhor Eu Te adoro, Eu Te adoro Eu Te adoro, Eu Inverace É tempo que Deus tem despertado e tem levantado Homens e mulheres, jovens, crianças Para serem usados Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo Nessa geração Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Quebranta-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto no deserto Fecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, quebranta-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me, Senhor Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Toma nossas vidas Enche-me Sonda-me 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 Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Sonda-me 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 Enche-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor Sonda-me 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 Agora Então eu direi Volto para te roubar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu direi Volto para te roubar E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Pulando e dançando Na presença do rei Pulando e dançando Na presença do rei Pulando e dançando Deu grito na vitória Pulando e dançando E a presença do rei Então eu direi Então eu direi Pulando e dançando E eu passarei Pulando e dançando Em Sua presença Então eu direi, então eu direi Oh, oh, oh E eu passarei pulando e dançando Em Sua presença Joga a mão lá no alto e já ouviu desistir Oh, oh, oh Faça muito barulho pra Jesus Faça muito barulho pro Senhor Ele vai se descer Vamos declarar o povo de Deus a vitória O meu melhor Quero Te dar Me derramar aos Teus pés Ser Tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por Ti Abraça-me com Tua misericórdia Vem me envolver Tua face quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Pois tenho sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus O meu melhor Quero Te dar Me derramar aos Teus pés Ser Tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por Ti Abraça-me com Tua misericórdia Vem me envolver Tua face quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar no santo dos santos Tenho, tenho sede Tenho sede, tenho sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus 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 Como eu quero exalar Mais de Deus Quero exalar mais de Deus Mais de Deus Mais de Deus Mais de Deus Quero exalar mais de Deus S Pyro Quero exalar mais de Deus Tua face neo E aí 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 E aí